E que se lembrar na dança, vem sambar Menina que quer namorar, segurada, sai em balança Sinta e olha pra mim, olha, olha Eu te dou um beijinho Vai pro meio da roda, vai pro meio da roda Vai pro meio da roda, vai pro meio da roda Olha o samba da Bahia, olha o samba da Bahia, olha o samba da Bahia, olha Quem quiser entrar na dança, vem sambar Quem quiser entrar na dança, vem sambar E bate o meu beijinho, eu te dou um beijinho E olha pra mim, olha, olha, olha Eu te dou um beijinho Vai pro meio da roda, vai pro meio da roda Vai pro meio da roda, vai pro meio da roda Olha o samba da Bahia, vai glower Olha o samba da Bahia, vem sambar Quem quiser entrar na dança, vem sambar Quem quiser entrar na dança, vem sambar On behalf of May 2's special event,